O que é o Senhor? O que é o Senhor? Que delícia percebermos que a salvação não depende de mim. Imaginou se dependesse de você e de mim a nossa salvação? Com certeza estaremos eternamente perdidos. Graças a Deus que através do seu Filho Jesus Cristo obteve a salvação através da morte na cruz do Calvário. Hoje eu e você temos a tranquilidade de que estamos salvos em Jesus. Mas uma coisa importante aqui salientarmos. Cuide com uma doutrina muito popular e gostosa de se ouvir, mas que não é bíblica. Essa doutrina diz assim, uma vez salvo, salvo para sempre. Por que Deus não faz nada incompleto, eles dizem? Porque quando a salvação entra na vida do indivíduo, ela entra de uma vez, de maneira plena, e é impossível então se perder. Uma vez que o indivíduo aceitou a Jesus como seu salvador pessoal, ele está salvo, sem problema nenhum. Não é bem assim, amigo. Da mesma maneira como eu posso fazer um pacto com o diabo e depois resolver mudar isso e voltar a Jesus, e isso é possível, da mesma maneira também alguém que aceitou a Jesus, às vezes até através do batismo, ele pode negar aquilo ali. Então percebam, hoje eu posso estar salvo e amanhã também. Mas eu posso hoje estar salvo e nesse mesmo dia escolher largar mão disso. Por isso que a salvação é um processo de conversão diária e de aceitação diária do sacrifício de Jesus. Eu posso viver 80 anos aceitando a Jesus como meu salvador. Mas se eu escolher, nos anos derradeiros da minha vida, abandonar tudo aquilo e viver dissolutamente, eu vou colher os frutos das minhas escolhas. Por isso, uma vez salvo, não significa que eu esteja salvo para sempre. Eu preciso estar salvo todos os dias, todos os momentos da minha vida. Mas como isso? Eu preciso estar aceitando e confirmando essa aceitação todos os momentos. Perceba que para eu ser salvo, eu preciso aceitar a Jesus como meu salvador pessoal. Como que eu demonstro que eu aceitei a minha salvação? Eu aceito tudo o que Jesus fez por mim. Eu passo então a obedecer o que Jesus disse que eu devo fazer. Depois, eu sigo a ordem de Jesus e sou batizado. E aí entra a perseverança no meu estilo de vida. Então, olha lá. Aceitar, obedecer, batizar e perseverar. Isso compõe um indivíduo que aceita a salvação. A salvação não é assim. Algo que Jesus Cristo fez há dois mil anos na cruz do Calvário. E agora, uma vez que ele fez tudo, e isso é certo, o sacrifício de Jesus foi pleno, foi completo. Agora, eu preciso me apropriar disso? É claro. Se eu dou um presente a você, você é seu, não é meu, eu te dei, é seu. E você pegar esse presente e deixar na sua casa e nunca abri-lo, você nunca vai usufruir do que tem ali dentro. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Deu a salvação para você e a mim. Agora, se você não abrir o presente, você nunca vai usufruir da salvação de Jesus. Perceba, a morte de Cristo foi universal. Sem problemas nenhum. Para todas as pessoas de todas as religiões de todas as eras. A morte, o sacrifício de Jesus foi universal. Ponto. Agora, eu preciso aceitá-la. Perceba também que a salvação é pela graça, tanto no Velho Testamento, quanto no Novo Testamento. Você se lembra lá no Antigo Testamento, como funcionava? O sacrifício contínuo. A gente vai estudar um pouquinho a respeito do santuário na semana que vem. Mas você se lembra, tinha ali o cordeirinho, um era entregue de manhã e outro à tarde, o sacerdote. E como deveria ser esse cordeirinho? Sem manchas, branquinho, simbolizando Cristo. O sacrifício era feito. Ou seja, a salvação era através do quê? Da matança desses animais que simbolizavam o quê? A morte de Jesus. Então perceba que a graça você encontra desde Gênesis 3,15 no Proto-Evangelho, durante toda a Bíblia no Antigo Testamento e no Novo Testamento também. Quer ver isso de maneira clara? Há um texto na Palavra de Deus, em Romanos 3,24, e ali diz assim, E são justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, a redenção de Cristo Jesus, ela se dá através da graça e somos justificados por Jesus Cristo. Chama-se morte substitutiva. Eu pequei, eu deveria morrer. O salário do pecado é a morte. Só que Jesus Cristo entra em cena nesse grande palco chamado Terra e diz assim, Eu quero morrer no lugar do Ivan. Mas para ele poder morrer no meu lugar, ele precisava ter uma vida perfeita. Jesus Cristo viveu perfeitamente. A minha vida toda quebrada, errada, jogada, largada, cheia de pecados e de impurezas. A vida de Cristo, toda arrumada, perfeita, coordenada, sem pecado, pura, limpa. E aí então, eu deveria morrer, Jesus deveria viver. Cada um receber a paga pela vida que teve aqui na Terra. Mas Jesus Cristo escolhe morrer. E a vida eterna que ele tinha direito, ele concede a mim. Essa é a bênção substitutiva. Jesus Cristo morre em nosso lugar e nos dá o direito de vida eterna. Tudo isso é pela graça. Eu não consigo essas bênçãos, sendo bonzinho, devolvendo o meu dízimo, visitando os órfãos num sábado à tarde. Tudo isso é importante e eu devo fazer. Mas nada disso me habilita para o céu. Por isso, quando a gente fala em salvação pela graça, a gente entende. Todos os méritos são de Cristo Jesus. Qual é o meu papel? Meu papel é me arrepender dos meus pecados, confessar os meus pecados, viver essa conversão diária, obedecer a Jesus Cristo. Porque eu não obedeço a lei para ser salvo, mas porque eu fui salvo, então agora eu passo a obedecer a lei de Deus. Você já deu uma lidinha ali nos 10 mandamentos? Êxodo 20? Eu queria deixar isso como lição de casa para você. Leia Êxodo 20. Ali tem os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Mais para frente, nesse estudo, nessa série que estamos estudando, nós vamos estudar aprofundadamente esses 10 mandamentos. Mas já vá lendo, já vá percebendo algumas coisas. Outra coisa importante. Querido, quando a gente aceita Jesus, a gente aceita para valer. E sabe o que a gente faz? A gente segue 100% daquilo que Ele nos ensinou. Isso significa dizer que nós devemos nos batizar. Isso mesmo. Eu e você que somos cristãos, devemos seguir os ritos cristãos. Jesus Cristo foi batizado por imersão e aí então Ele nos deu o exemplo de como eu e você devemos viver uma vida pura, uma vida correta, uma vida cada vez mais perto de Deus. Eu me lembro quando eu me batizei no dia 29 de novembro de 1991. Querido, é claro que depois do meu batismo eu cometi erros, cometi pecados, mas cada dia a gente precisa crescer na graça do Senhor Jesus. Cada dia nós precisamos buscar mais e mais Deus na nossa vida. Você se sente salvo? Querido, se você hoje não se sente salvo, o problema não está há dois mil anos na cruz do Calvário. O problema está nas suas atitudes, no seu posicionamento, na sua maneira de encarar a vida, na sua perspectiva de existência. Quando eu leio esse verso na Bíblia, quando eu leio a palavra de Deus, que diz que nós somos justificados gratuitamente, isso me traz uma alegria tão grande. Querido, é de graça, é de graça, qualquer pessoa, em qualquer lugar, de qualquer nível cultural ou social, de qualquer raça, qualquer pessoa, em qualquer era, pode dizer, Jesus, eu aceito você como meu Salvador. Obrigado por tudo que o Senhor fez. E depois que você aceitar a salvação pela graça de Jesus, aí, querido, aí um fenômeno lindo irá ocorrer. você vai começar a obedecer, a seguir a vontade de Deus. Você viu a opinião das pessoas na rua? Você acompanhou? Algumas pessoas têm a ideia correta, bíblica, outras estão completamente perdidas. Querido, preste atenção, você está estudando a palavra de Deus, porque Deus está sonhando isso para você. Você quer ser salvo? Então aceite a salvação. Agora que você foi salvo por Cristo Jesus, viva como Cristo viveu nessa terra. E você viverá as alegrias e as delícias de viver antecipadamente as alegrias do céu. Deus quer muito para você e para mim. Querido, semana que vem, nós vamos abordar um tema muito especial. Nós estudaremos a respeito do santuário de Deus. Preste atenção nesse estudo. Ele se baseia no Velho e no Novo Testamento. Mas nos ajuda a entender tantas coisas da nossa vida. Vale a pena. Não perca na próxima semana o santuário de Deus.